Casi, vamos rimar pra caralho, vai ficar bagulho doido, eu vou fumar no escaro Tira a roupa da bola, para o MC Cretinho, que na brincadeira vai rimar devagarinho Tá ligado que nós tamo é pesadão, nós rimar é na hora, tudo na improvisação Tô eu, o mano Robson, e o nem maralho, nós tamo endoidando Vem devagarinho, bagulho fica doido, bagulho fica sem emoção Merg pra cima, é na hora, tudo na improvisação É o, o que é do Centro, meu negócio que tá pegado, a gente vai waritar Vai, vai, vai! Filma aí, filma aí! Filma aí, tá aí! Que doida, ladrão! Para, cara! Para! Para, cara! Para de cima, porra! Que doida, ladrão! Mas eu, cara puta, que apareceu também, irmão? Ah, caralho! Peripa que eu deixava! Peripa que eu deixava! Peripa que eu deixava! Peripa que eu deixava! Eu fico com muito medo! Vou rimar agora, caralho! Isso agora tá apertado, hein? Tá ligado que o cão, irmão? Foi a drenagem na fura! Vou passar pro fogo! Vai levar vocês na altura! Puma na tumba! Puma na tumba! Puma na tumba! Puma na tumba! Puma na tumba!